Música Nesse dia em que te vi, passando bem perto de ti Sei que sentiste o mesmo que eu logo senti Vou tal sentido, mal respiro junto a ti, sinto-me louco Eu sei que a ti mesmo também te falta um ar Quero levar-te para um lugar Onde te possa fazer sentir especial Quero levar-te para um lugar Onde te possa fazer sentir especial Viver a vida cada dia Ao teu lado uma vida tem outra cor Viver a vida alegria Estar juntos a vida tem um sabor Viver a vida cada dia Ao teu lado uma vida Tenho outra cor Viver a vida alegria Estar juntos a vida tem um sabor Let's go Live life, I can hold you all night Living day by day, I never felt this way You made me feel so good, you made me feel so right All I need is your worry body by my side I can't do like a queen, you know girl The way you move apart, you know girl I don't lie Apenas senti passando por ti Sei que sentiste o mesmo que logo senti Brutal sentido e agora mal respiro Mas sei que a ti mesmo também te falta o ar Viver a vida cada dia Ao teu lado uma vida tem outra cor Viver a vida alegria Estar juntos a vida tem um sabor Dama, tens todo o respeto E tenta o meu feito Stay true, don't lie I'm gonna show you how to live life Dama, tens todo o respeto E tenta o meu feito Don't play with my heart This commitment we're gonna get so far Dama, tens todo o respeto E tenta o meu feito Stay true, don't lie I'm gonna show you how to live life Dama, tens todo o respeto E tenta o meu feito Don't play with my heart Don't play with my heart Viver a vida cada dia Ao teu lado uma vida tem outra cor Viver a vida alegria Estar juntos a vida tem mais sabor Viver a vida cada dia Ao teu lado uma vida tem outra cor Viver a vida alegria Estar juntos a vida tem mais sabor Viver a vida更 Obrigado.